Elden Ring Shadow of the Earth 3 pode estar mais perto do que a gente imaginava. Mas você não acredita em mim? Não tem problema, eu tenho duas evidências que mostram que ele pode estar mais perto do que a gente imagina. Mas antes da gente ir pro vídeo, senta o dedo no like e se inscreve pra você não perder mais nenhuma notícia do mundo dos games. 2023 foi recheado de vazamento sobre a DLC de Elden Ring Shadow of the Earth 3. Obviamente a gente não teve nenhuma notícia por parte da From Software, nem por parte da Bandai. Porém nós tivemos o vazamento do possível conteúdo da DLC que mostrava que ela ia ser gigantesca. Também a gente teve o vazamento do ano fiscal da Bandai que mostrava pra gente que eles iriam trazer algum tipo de jogo pra esse início de ano. Não seria uma IP nova, seria algo já existente, indicando que possivelmente seria a DLC de Elden Ring. E não, não poderia ser a Armor Edcore porque a Armor Edcore tava listado nesse ano fiscal mostrando que ele seria lançado em 2023 e como ele foi lançado em 2023. E caso você queira saber de tudo que rolou com Elden Ring, clica aqui no izinho que vai te levar pra uma playlist mostrando todos os meus vídeos de Elden Ring sobre todos os vazamentos que a gente teve. E como 2023 foi esse ano recheado de vazamentos, 2024 não poderia ter sido diferente. Mas pra que você entenda que o anúncio da DLC de Elden Ring está possivelmente muito próximo, eu preciso te mostrar tudo do início e como tudo isso daqui começou. Bom, todos esses rumores sobre o possível anúncio da DLC estar muito próximo começou tudo lá no dia 11 de janeiro quando o Elden Ring teve uma atualização lá na Steam. Uma atualização aparentemente inocente. E realmente ela parecia ser muito inocente só trazendo os pets e correções aqui e ali dentro do jogo. Porém, isso daqui empurcou aquele pessoal que sempre tá atrás das pessoas, os stalkers de jogos ali, os ratos que ficam o dia inteiro procurando informações sobre os jogos. E isso deixou eles com uma pulga atrás da orelha que fizeram eles procurar por vários dias até que eles entraram em um site chamado SteamDB que mostra os dados da Steam, dos jogos que tem na Steam, mostra os preços históricos e promoções, mostra até os dados dos jogos que estão dentro da Steam. E a partir disso, quando eles entraram em Elden Ring e foram procurar por ela a última atualização, eles viram que nessa última atualização havia um arquivo totalmente diferente que não era pra estar lá. O nome desse arquivo era unknownapp2778580. Um arquivo muito estranho pra um pet de correção que tinha tudo mostrando as correções que tinha acontecido no jogo, mas de repente tinha um arquivo que ninguém conhecia. E não, a gente não sabe o que é esse arquivo até o momento, mas é simplesmente algo que eles quiseram manter por baixo dos panos ali, sabe? Um arquivinho ali meio por baixo. Isso daqui pode ser tanto pra uma atualização da loja em si da Steam, né? Que quando você compra algum jogo e você entra na loja e tem uma DLC adicionada lá, você vai ver o itemzinho lá, o botão pra você clicar e comprar aquela DLC. Pode ser tanto isso quanto um arquivo no jogo trazendo ali, sei lá, uma prévia da DLC, qualquer coisa, mas é algo que está ali adicionado. E obviamente que eles não iriam colocar o nome da DLC aqui, né? Eles não vão escrever DLC Elden Ring Shadow of the Art 3, porque isso daí ia dar um spoiler gigantesco e com certeza eles não querem isso. Tudo bem, isso aqui pode não ter caído pra você. Você fala, é só um arquivinho ali. Realmente pode ser só um arquivinho inocente que não tem nada demais. Porém, a gente teve outra alteração em outro lugar que deixa mais a gente ainda com pulga atrás da orelha. Porém, antes de eu te mostrar essa outra alteração, isso daqui ocorreu dois dias atrás, ou seja, no dia 15 de janeiro e hoje é dia 17, quando eu estou gravando esse vídeo. E esses dois dias que eu esperei é um detalhe extremamente importante que você vai entender mais pra frente no vídeo. E as datas que eu estou falando aqui pra vocês, no dia 11, dia 15, dia 17, vai ter até mais uma que eu vou falar pra vocês, que são importantes pra gente entender que possivelmente a gente vai ter logo esse anúncio. Bom, voltando pra alteração que eu falei que teve, e essa alteração foi num lugar muito peculiar, né? Que dá ali pra gente entender que muito possivelmente vai ter um anúncio sim. Logo depois que as pessoas descobriram que tinha esse arquivo na SteamDB, todo mundo ficou maluco. Eles começaram a procurar igual loucos, né? Porque, tipo, a gente não tinha nada até ali no dia 15, tinha vindo uma atualização no dia 11, de repente, bum, a gente descobriu que tem um arquivo aqui no meio que não tinha antes. E aí eles começaram a fuçar em todas as redes sociais de Elden Ring, foi um software Bandai. E curiosamente, no canal do YouTube da Bandai Namco, lá da Europa, eles descobriram uma alteração e uma playlist, né? Uma playlist de Elden Ring, que foi atualizada, alterada, dia 4 de janeiro. Obviamente, não tem como a gente saber o que foi essa alteração, mas é uma playlist de Elden Ring. Caso você não entenda de YouTube, eu vou explicar um pouquinho pra você. Quando alguém faz uma alteração na playlist, pode ser tanto uma alteração simples, como alterar um nome, uma descrição, alguma coisa ali da playlist, né? Só mudando uma coisinha aqui e ali. Porém, pode ser uma atualização extremamente importante pra gente, porque eles podem ter adicionado um vídeo, que pode ser esse possível anúncio da DLC, como privado ou não listado, pras pessoas não verem. E isso mostra sim na playlist, quando você faz essa alteração. Porém, não vai mostrar o conteúdo pra gente. Então, a gente não tem como saber se tem um vídeo novo adicionado naquela playlist, e que pode ser que realmente tenha sim. Ou, como eu falei pra vocês, pode ser só alterado o nome aqui e ali, mas tudo bem. Isso aqui ninguém tinha notado, até eles perceberem dessa atualização que a gente teve na Steam, descobrir esse arquivo que não tinha antes. Até aí, tudo bem. A gente tem duas informações, duas pistas novas, mostrando pra gente que a gente pode ter um possível anúncio dessa DLC em breve. Com tudo, meus amigos, um usuário do Twitter, do YouTube, que eu já trouxe em outros vídeos, inclusive lá naquela playlist que eu falei pra vocês de Elden Ring, eu já trouxe esse cara aqui uma vez, que ele trouxe informações importantes, ele trouxe mais um dado interessantíssimo pra gente que pode comprovar esse anúncio. Lá na época de Dark Souls e Dark Souls 3, essa situação aconteceu exatamente da mesma maneira. Quando teve o lançamento de Dark Souls 2, passou um tempinho, aconteceu uma atualização ali na Steam, dois dias depois, saiu o trailer da DLC mostrando pra gente que ia ter a DLC de Dark Souls 2. Dark Souls 3 teve uma atualização na Steam, passados dois dias depois, teve um trailer mostrando que ia ter uma DLC do jogo. E agora a gente tá na mesmíssima situação, e por isso eu esperei dois dias. Porque isso aqui aconteceu no dia 15, hoje, dia 17, hoje era um possível dia desse anúncio da DLC. Mas essa situação aconteceu duas vezes no passado, inclusive com Dark Souls 2 e Dark Souls 3. Quando a gente teve esse anúncio desse trailer, os dois foram lançados dois meses depois. Essa DLC foi lançada dois meses depois do anúncio da DLC. E com todos os vazamentos que a gente já teve mostrando que eles vão trazer no início do ano, essas mudanças são cada vez mais significativas pra gente. Cada mínimo detalhe que eles estão tentando mover e tentando esconder da gente, como a From Software adora fazer esconder esses detalhezinhos pra gente, eles adoram fazer isso, possivelmente a gente vai ter sim, muito em breve, um anúncio da DLC de Elden Ring Shadow of the Art 3. Eu acredito fielmente nisso, porque eu tô acompanhando isso aqui igual um maluco. Mas e você? Você acha que a gente vai ter logo essa DLC? Ou você acha que eles vão enrolar mais um pouco a gente? Não esquece de deixar o like pra fortalecer e se inscrever pra você não perder mais nenhuma notícia do mundo dos games. Eu vou ficando por aqui, e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí